O de Sparks, em Automation Adventure é um estratégico jogo de simulação e aventura lançado em abril de 2024. O título traz uma divertida jornada de construção com simplificadas mecânicas de gerenciamento de recursos. Nele o jogador terá a missão de criar e desenvolver prósperas oficinas automatizadas. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá explorar e avançar por diversificados ambientes gerados processualmente. Isso posicionando seus Sparks para coletarem valiosos recursos que o permitam construir novos edifícios e maquinários. Entre outras importantes atividades estão recrutar novos Sparks para ajudarem na sua aldeia, combater criaturas hostis que ameacem seu reino, resolver enigmáticos quebra-cabeças além de conquistar novas opções de personalização para seu personagem. Deixando destacado que você poderá vivenciar essa aventura sozinho ou junto até 3 amigos via modo multiplayer cooperativo online. O de Sparks, em Automation Adventure está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Confira agora um pouco mais sobre o jogo. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri